Não mexe com tudo cinto, não mexe com tudo cinto, não mexe com tudo cinto. Ela me olha que eu sou a fita de costas de avertar o bint de leitinho. Só ando pra gangue, não mexe com a gangue, só mexe com tudo cinto. Mas eu tô com o briga, pia no bloco mano, cuidado que roda os seus seres. Mangue nunca causa muito terror, teu teu ligado que entro o outro. Se vocês falando e falam que tu faz, quer dos tu amarra na pista. Eu não to ver, tá me chupando na roupa da raiva, ela me olha e a chota já pisca. Mano você é zoado, mano você é porcinego.